Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Liu Games. Que alegria tê-lo aqui comigo mais uma vez. Obrigado pelo carinho, pela força, audiência, esse amor gostoso que você tem pelo trabalho que o Liu desempenha aqui. Mano, gratidão. Pessoal, seguinte, antes de qualquer coisa, deixa eu pedir perdão pra vocês, porque eu tô fazendo vídeos, vocês são acostumados, com vídeos aqui no canal bem inscriptados, roteirizados, com imagenzinhas passando e tudo mais, tudo bonitinho. Só que, caras, eu não tô conseguindo fazer os vídeos que eu preciso, porque tá saindo tanta informação, tanta coisa. E se eu for fazer um vídeo naquele esquema de tudo que tá saindo, de tudo que eu tenho que fazer, esses vídeos vão demorar muito pra sair. Então, assim, peço a paciência de vocês, né? Perdão mesmo por estar simplesmente ligando a câmera aqui no OBS e tal, e gravando, colocando tudo aqui como se fosse ao vivo mesmo o papo, dando as nossas opiniões, sem corte, sem nada, porque eu acho que o que mais importa, né, é a notícia em si, a nossa opinião, e não a edição. É importante, claro. Mas em momentos como esse, onde eu tô sendo bombardeado de informações, e eu sou sozinho, né, pra produzir tudo, então, vocês me perdoem, tá bom? O importante é a notícia. Vamos lá. Galera, é o seguinte, aparentemente, né, Assassin's Creed Mirage está sendo taxado, né, foi registrado como um game somente pra adultos. E isso é raro de acontecer. E o game acabou caindo aí nessa classificação. Não sabemos ainda o real motivo, mas a própria TheGamer.com, que é o site que a gente tá vendo aqui, e vai ter link depois, bonitinho, ali embaixo, pra vocês olharem e tal. Eles acreditam que sejam por conta de loot box, alguma coisa assim. Mas vamos ver o que eles falam, e aí a gente vai discorrendo e dando as nossas opiniões. Deixa o seu like, que é importante, compartilha o conteúdo com quem você acredita que vai gostar do tema. Se é inscrito, não tá recebendo notificação, tem grupo na descrição, vai lá, entra, eu aviso tudo. Você não perde nada do que é postado aqui, tá bom? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui, traduzir pro português literal aqui, ó. Assassin's Creed Mirage foi classificado pra adultos, somente para adultos, né? Pelo ESRB, que é um órgão aí que classifica esses games e tal, por entenderem que, aparentemente, Mirage é um jogo real. Quando eles falam jogo real, é jogo de azar, real, digueiro, valendo dinheiro, tá? Vamos lá. Tornando-se o primeiro jogo da Ubisoft, né? A obter uma classificação adult only. Olha aí, mano. Mirage quebrando as barreiras. Assassin's Creed Mirage foi classificado como AO, né? Adult only. Pelo ESRB, devido conter jogos de azar reais. Isso implica, isso quer dizer, né? Que ele vai apresentar loot boxes de algum tipo. E também, o jogo torna o... Acaba se tornando o primeiro game desenvolvido pela Ubisoft a receber uma classificação etária tão alta. Ontem, a Ubisoft realizou a sua primeira vitrine do Ubisoft Forward do ano fornecendo atualizações dos jogos como Mario Rabbits, The Division, Just Dance e tal. Claro que o destaque do show foi o 15º aniversário de Assassin's Creed, que revelou vários novos títulos em desenvolvimento e tal. Aliás, galera, fiquem tranquilos. A gente não falou do Red, a gente não falou do X, a gente não falou do Infinity ainda, porque eu tô fazendo um vídeo massivo sobre isso, tá bom? Tô colhendo informações pra não falar besteira. Tô pegando tudo certinho. E vai sair. Ainda essa semana. Tá bom? Beleza, que foi apresentado... Aí, beleza. Incluindo o jogo do próximo ano, Assassin's Creed Mirage, que foi apresentado como uma experiência mais tradicional pra série. Um detalhe que foi fácil de perder em toda a empolgação foi que o ESRB classificou o Mirage Adult Only devido o seu jogo real. Essa classificação pode ser vista durante o trailer de revelação e agora pode ser vista na listagem da loja no Xbox. Se a gente entrar no Xbox, ó... Tá aqui embaixo, ó... Adult Only Violência Intensa, Sangue, Gore, Temas Sexuais, Town... Nudes, sei lá... E Real Gambling. Se eu traduzir isso aqui pro português... Ó, ó lá. Apenas para adultos... Apenas para adultos... Violência Intensa, Sangue e Gore, Temas Sexuais, Nudez Parcial e Jogo Real. Eu acho que o motivo deve ser mais por causa disso aqui, véi. Não por causa disso aqui. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos continuar. Para quem não sabe, existem apenas 33 jogos no mundo que receberam uma classificação Adult Only entre 1993 e 2018, incluindo Manhood, Outlast 2 e Agony. A razão pela qual Mirage se juntou às fileiras desses jogos, notoriamente violentos e controvérsios, é que o ESRB agora considera qualquer jogo com jogos de azar reais dignos de uma classificação somente de adulto. Por jogo real, né? Por essa classificação, o ESRB... ESRB significa jogo virtual... Tá, beleza. Quando tá traduzido pro literal é uma droga, né? Mas basicamente o que eles estão querendo dizer aqui é que pra considerar um jogo como um jogo de azar real, né? Pra ele ter essa classificação, basta dentro do game você poder, né? Gastar dinheiro de verdade pra obter alguma coisa lá dentro. Por isso que eu tô achando que não faz sentido, porque, mano, Origins tem... Mano, que Origins tem? Desde antes! Unity tem, Syndicate tem, Origins tem... Valhalla tem... Nossa, Valhalla tem demais! Né? Você gasta dinheiro de verdade comprando uma porrada de coisa na loja da Ubisoft. Por que que só o Mirage entrou como jogo real se realmente, né, o motivo for esse? Por isso que eu tô achando. Eu tô achando que essa classificação seja mais pela questão, hein, de gore e violência, tá? Uma vez que ontem ainda, né, anteontem ainda na apresentação, os próprios desenvolvedores falaram que o game vai ser lotado de... de... lotado de gore? Não, minto. Eles disseram que o jogo, o personagem, né, as finalizações vão ser muito viscerais. Então, se vão ser muito viscerais, pode ser que role sangue pra todo lado, tripa rolando, não sei, né? Talvez seja... Não sei. Eu acho que é mais fácil por isso ele entrar num Adult Only do que por conta de coisa que você tá pagando ali dentro do jogo. Porque isso, um monte de jogo tem, inclusive, os da Ubisoft. Valhalla que eu diga. Mas vamos continuar aqui, vamos lá. É... O descritor oficial do aviso de conteúdo no ESRB afirma que é quando um jogador pode jogar incluindo apostas ou apostas em dinheiro na moeda real. Comparativamente, o jogo simulado é onde um jogador pode jogar sem apostar dinheiro ou moeda real. Aí ele não entraria pra essa classificação. Novamente, não está confirm... Ah, olha aí. Isso aqui é importante, ó. Não está confirmado... Mas por que eles confirmaram no início da reportagem? Bom, vamos lá. Não está confirmado que o motivo da classificação Adults Only seja especificamente por conta de jogos de azar, o que eu realmente não acredito. Mas considerando que todos os outros Assassin's Creed foram M for Mature e tiveram todos os mesmos avisos de conteúdo, exceto o de jogos de azar, parece provável que seja o caso. Tá, o que eles querem dizer é o seguinte. Todos os outros jogos da Ubisoft, né, tiveram aqui, ó, essas informações. Violência intensa, gore, temas sexuais, nudez, parcial, tal, e não foram classificados apenas para adultos. Mas esse, o Mirage, ele entrou esse carinha aqui a mais. e aí por conta desse carinha a mais que entrou, eles estão acreditando que é o motivo pelo fato de terem sido, de ter sido classificado como apenas adulto. De certa forma, meio que nos preocupa, né, porque, pô, mano, a gente já imagina mesmo que tenha, né, dentro do game algum tipo de microtransação, tal, isso aí é normal vindo da Ubisoft, todo game tem lojinha de cosméticos, poupa-tempo, Diabo 4 lá, mas será que esse game, ele vai ter algo ainda mais cabreiro que aqueles cosméticos, que aquelas coisinhas de loja pra gente poder comprar? Por ser um jogo pequeno, eu imaginava que teria, sim, mas não a ponto de ser, né, receber uma classificação diferenciada de todos os outros jogos. É estranho, nos põe a pensar, mas eu não posso bater o martelo nem afirmar que é isso, tá? Amanhã já vai estar todo mundo falando nossa, o Kalil falou no vídeo dele lá que o próximo jogo é cheio de lootboxes, puta, que bosta, vamos detonar o jogo, calma, não é isso não. Nem a própria revista que deu a informação sabe ao certo se é esse o motivo, é o que eles supõem. Considerando que algumas lojas não estocam jogos que são apenas para adultos, é incrivelmente importante que a Ubisoft permita que Assassin's Creed Mirage mantenha qualquer jogo do mundo qualquer jogo importante que a Ubisoft permita que Assassin's Creed Mirage mantenha qualquer jogo do mundo real que tenha. Por mais dinheiro que sem dúvida ganhe com essas compras, não vale a pena a queda potencial das vendas que poderia ver... Bom, o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, é importante que a Ubisoft avalie e reveja isso rapidamente se realmente dentro do jogo tiver algum tipo de loot box massivo, tá? Porque existem lojas, existem comerciantes que não podem, lojas que não podem, não querem ou não podem, não sei, acredito que é mais que não podem comercializar jogos que sejam apenas para adultos. Então, se realmente esse jogo tiver essa classificação e ficar até o lançamento, vai deixar de ser vendido em vários lugares. e isso é importante, vai impactar para a Ubisoft. Então, eles têm que avaliar o porquê esse jogo entrou nisso e se tem como mudar. Caras, essa é a notícia de agora, tá? Desse vídeo. Comenta aí o que você acha, para você faz sentido isso, você acha que realmente dentro desse game tenha algo diferenciado no quesito loot box a ponto dele ter recebido essa classificação e entrado como apenas para adultos? Você acha que pode ter sido um engano? Se for verdade, você acha que a Ubisoft é capaz de mudar isso aí para não refletir nas vendas? Bom, comenta aí que eu quero saber a sua opinião. Desculpa mais uma vez pelo vídeo rápido, tamo junto, beijo no coração, até a próxima, lindão! Tchau! 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 Tchau!